Alôzinho careano, alôzinho careano, vem, 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 pega o Guanabara e vem, nega! Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade, se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade, se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, ca поftamos com o seu neném Obrigado.